Saiba que esse homem que vai ser revelado agora pra você não consegue parar de pensar na sua pessoa. Vamos saber quem é esse homem, inclusive com letra inicial. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. Teremos duas opções de leitura. Veja qual você se atrai. Temos na primeira leitura o quartzo verde, aqui está. E na segunda leitura temos a ametista, aqui está. Faça sua escolha com tranquilidade. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo. Me conta aqui nos comentários, pois eu quero saber. Você vai de quartzo verde ou você vai de ametista? A gente vai iniciar com vocês que se conectaram com a energia do quartzo verde. Mas antes, vamos nos unir em pensamento, elevar a nossa frequência e decretar juntos, pois a palavra tem muito poder. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade. Firmou? Com essa certeza, vamos começar, pois esse homem não consegue parar de pensar em você. Que homem é esse autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Estou curiosa. Olha, o Erofante fala exatamente sobre evolução, mas também traz a energia da inteligência. Você se distanciou de um homem. Você pegou a sua... Olha, você com a mala na mão. Dessa casa eu só vou levar meu violão e nossos cachorros. É mais ou menos isso. Me conta aqui nos comentários. Pois a gente tem energia dos seis de espadas. Onde fala sobre o momento de transição, fala sobre o movimento e é aquele movimento... Esse é o mais perigoso de todos, que é o silencioso. É aquele movimento que não é mais pelo grito do desespero, é pela decisão do silêncio. E a expansão após essa dificuldade, buscar esse realinhamento. E me sai aqui, ó, que é essa jornada. Esse homem cruzou com você nesse momento de jornada. Me fala sobre o homem maduro. É como se ele fosse uma espécie de mentor, de mestre, de líder. Entende? Ele tem uma energia muito grande de acolhimento. É como se ele lhe acolhesse. Ele lhe estendesse a mão. Eu não vejo que ele está ligado sentimentalmente com você, de forma afetiva. Mas ele traz pra você as portas de um novo caminho. E ele vê em você um grande potencial. E ele está realmente... É um homem muito empático. Ele se coloca muito no lugar do outro. Não sei porquê, mas está vindo muito forte aqui. Energia, por exemplo, de algum tipo de... Mentor, guia. Alguma liderança no que diz respeito, por exemplo. Ah, vou começar a prática de yoga. É o mestre ali daquele pessoal. E vê em você um grande potencial. Ou até mesmo... Ah, vou pegar minhas coisas. Vou fazer um mochilão. E aí ele ser... Esse homem aqui ser o dono de um hostel. E aí ele está precisando de pessoas. É aquela pessoa que enxerga em você, vê em você, que você realmente está passando por um momento de transição e lhe estende a mão. E por isso não consegue parar de pensar em você. Nossa, eu posso ajudar. Por que não ajudar? Entende? E nessa nova jornada você vai conhecer pessoas. E essas pessoas vão ser responsáveis por essa sua nova forma de encarar a vida. Muito mais leve, muito mais tranquilo. Eu vejo aqui pessoas expandindo e crescendo com atividades manuais. É como no CEA, vou começar a trabalhar com massagem, ser massagistas ou trabalhar com artesanatos. Uma fonte de renda aqui, que pode te expandir, aliado com a questão das tecnologias. Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu sou fonte ilimitada de prosperidade e abundância. Eu sou fonte ilimitada de prosperidade e abundância. Eu sou fonte ilimitada de prosperidade e abundância. Esse homem, ele vai te estender a mão e vai te fazer... Como é que ele vai fazer isso? Ele vai te fazer um convite. É um convite para algum tipo de evento, reunião, tá? Onde você vai perceber que aquelas pessoas que estão ali, Elas estão felizes por estar naquele ambiente, por estar trabalhando com aquilo, estarão celebrando, tá? E marcos importantes serão criados a partir desse encontro, tá? Você não se encontra com esse homem de forma individual. Não é você e ele dentro de uma sala, de um quarto, não. Por mais que o contato seja direto com você, haverá outras pessoas no ambiente. Essas outras pessoas também dirão, falarão sobre as experiências delas. Entende? É um recomeçar, isso sim. Isso eu vejo também muito forte, tá? Fala sobre responsabilidades que antes você não possuía, que agora você terá que assumir. Você vai ter muito mais tarefas, sim, mas você vai conseguir gerenciá-las bem. Me fala sobre entender o peso das promessas e se libertar delas. E você será bem orientada, tá bom? Você será bem orientada, sim. Já está sendo. A vida já está te conduzindo. Você quer essa aqui, né? A vida já está te conduzindo a essa orientação. Y, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, tá? Y, B. E lembrando, tudo é opção. Isso aqui não é uma sentença, é uma opção. Pode ser que você vire e fale, não, eu quero voltar pro que era antes mesmo e tá tudo bem. Volte, siga aquilo que seu coração e o momento pede a você. Mas são oportunidades. E aqui está na mesa emanando da sua energia atual, tá? Y, B, A, D, C, K. Quantas coisas extraordinárias não acontecem no acaso, não é mesmo? R, e aí está, meus amigos e amigas. Às vezes, um hobby que você possui pode se tornar a sua principal fonte de renda. E ter pessoas, né, que te estendam a mão e te mostrem, te provem que é possível viver disso. É importante e me encaminha que esse homem tenha essa empatia e tenha essa oportunidade. É ausência de esforço? Não. Olha os degraus todos que você tem que subir. A força de deixar para trás e seguir em frente. A jornada que é preciso se carregar, se realizar. Mas sai muito forte essa energia da bagagem que você carrega com você, tá? Isso é muito importante. Lei de atração pro amor ao final da segunda leitura. Leitura quer participar, basta você intencionar as suas iniciais aqui nos comentários. Quer pedir por alguém importante, alguém especial pra você? Fique à vontade e coloca aqui nos comentários, tá bom? Vou colocar aqui a capa. Por enquanto será essa. Por enquanto a capa será essa. Amigos e amigas, lei de atração pro amor ao final da segunda leitura. Vai colocando as suas iniciais, porque agora a gente vai iniciar quem se conectou com a ametista. Porque esse homem aqui não consegue parar de pensar em você. Vamos ver a energia que está emanando? Lembrando, não há roteiro, tá? A gente manifesta o que a espiritualidade pede pra dizer aqui e a gente traz. Se vem falando de amor, a gente fala. Se vem uma espécie de mentor e guru, a gente fala também. A gente fala o que é segrega de pessoas, o que é essa energia nesse momento, que uniu vocês, a gente nesse instante, precisam ouvir de alguma forma e tocar o coração. Agora, energia da ametista. Esse homem não consegue parar de pensar em você. Quem é esse homem? Que energia é essa? Te conta agora. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos embora? Vamos, meu amigo e minha amiga, porque esse homem não consegue. Ih, o imperador, ele tem algo pra te entregar, pra te dizer ou pra te responder. E ele quer fazer isso o quanto antes. Agora, em que setor? A paciência, a temperança. Você teve uma discussão com alguém, se afastou de um homem aí, ele não consegue parar de pensar em você. Quer te encontrar, tá bom? Então, o quatro de paus que fala desses elos, tá? Não é algo que se perde de uma hora pra outra. Vocês vão estar juntos em um momento de celebração, vão se reencontrar. E tudo vai voltar ao seu devido lugar. A energia da estrela, tá? A energia da proteção divina. Ainda não terminou, ainda não acabou essa missão. E ele está disposto a reconhecer o erro, se tiver que pedir desculpa, vai pedir, tá? Ele não quer que nada atrapalhe. Ele quer desbloquear os problemas. Ele quer resolver, tá bom? Então, convido você também a saber ouvir o que ele tem a dizer. Ele quer te proteger, mas ele também quer estabelecer certos limites pra que isso não ocorra novamente. Entendeu? Ele acha que é cedo demais, talvez, pra desistir, pra deixar, jogar pro alto. E não é bem assim, tá bom? Então, é preciso vencer esse desafio juntos. E é isso que eu desejo. E por isso, não para de pensar em você. E aí você vai adequar a tua realidade em que situação que isso está se enquadrando em tua vida. É um homem prático. É um homem que quer fazer, que quer realizar, quer crescer e quer expandir. E não vai ficar perdendo tempo em ficar pensando ou se arrependendo do que não fez. Da atitude que não tomou. Isso ele não quer pra ele. Então, ele vai vir atrás, vai pedir desculpa, se precisar, se assim necessitar. Tá? Tempo ao tempo. Letra inicial desse homem. Já coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu me permito curar de todas as feridas do passado. Eu me permito curar de todas as feridas do passado. Eu me permito curar de todas as feridas do passado. Letra inicial desse homem. A gente vai agora, meu amigo e minha amiga. Vamos lá. Tem lei de atração pro amor ao final dessa segunda leitura, hein? Coloca aqui nas iniciais pra você. Temos um Z, Q, U, O, J, E. E, por fim, temos um G. Aí está, meus amigos e amigas. Espero ter ajudado, auxiliado vocês. Vou mudar a capa, porque eu já achei lindo e linda que essa energia vai rolar assim agora a capa. Olha que incrível. Pois bem, meu amigo e minha amiga. Vamos. Já colocou as tuas iniciais aqui nos comentários? Ainda não? Dá tempo. Enquanto você coloca as tuas iniciais pra ir com a gente pra lei de atração do amor, vou tirar uma mensagem do baú cigano. Você aceita? Então vem junto com a gente pro baú cigano. Uma mensagem pro seu dia especial. Fala, ó, 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 escuta. Aquela tristeza que até ele trouxe lágrimas e lhe mostrou que nada é o que parece, já passou. Mas foi necessário. Agora você terá o que merece. Com essa, a gente finaliza paz, amor e tranquilidade em teu coração, segue em frente de cabeça erguida e a gente se encontra já, já, numa próxima tiragem aqui no Claro Evidência Online. Vamos pra lei de atração do amor, vamos agora. Nesse momento, peço para que você limpe sua mente das influências negativas. Vamos ter um momento de conexão para atrair o amor em nossas vidas. Se você tem alguém específico, firme essas afirmações pensando nessa pessoa. Nós vamos exercitar para que estejamos prontas para viver o amor em essência. Vamos trazer imagens. Se você tem dificuldades em visualização, vamos trazer essas imagens para que você possa se conectar mais ainda nesse exercício de atração. Porque você vai viver o amor em sua vida. São afirmações positivas de atração. Então, respire fundo e vamos dar início. Relacionamentos sólidos e amorosos iluminam a minha vida. Amo tudo o que vejo e escolho o caminho do amor. Eu me alegro com o amor que encontro todos os dias. Sinto-me bem ao me olhar no espelho dizendo Amo você de verdade. Mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem a me oferecer. Aqui e agora. Atraio amor e romance para a minha vida. E os recebo agora. Atraio o companheiro ideal e verdadeiro. Tenho um relacionamento alegre e profundo com uma pessoa que me ama de verdade. Sou uma pessoa bonita. Amo e sou amado. E o amor me acolhe aonde quer que eu vá. O amor acontece, eu me liberto da necessidade desesperada de encontrar um amor e me abro para que ele me encontre no momento certo. Somos um casal unido e somos abençoados, saudáveis, equilibrados, serenos, pacientes, alegres, companheiros, apaixonados e prósperos. Somos um casal em perfeita sintonia e ligado por coração, mente e espírito. Tenho um parceiro maravilhoso e ambos estamos felizes em paz. Realize esse exercício diariamente. Iremos trazer essas afirmações todos os dias ao final de nossos vídeos para que você possa exercitar e fazer desses pensamentos a constância em sua vida. fazer desse exercício um exercício constante em sua vida. Que o amor encontre morado em seu coração. Que nasça de dentro para fora. A partir do amor próprio, reconhecendo-se no que você deseja e merece. E assim reconhecer o seu parceiro. Que lhe será a pessoa ideal para a sua missão de vida. Não tenha pressa. Saiba que os seus sinais estão sendo enviados para o inverso. Creia. O universo tem algo grandioso a você. E o grande Pai Celestial já foi na frente, abrindo as portas. Creia. Você tem todo o direito de ser feliz. Até a próxima. Aqui no Clarividência Online. E aí E aí E aí Obrigado.